E as estrelas? Por que você está assim? Porque a galera é muito legal Muito, muito diferencial Tudo bem Isso, está tudo ótimo Estou muito emocionada Te amo Estou com saudade, não sei Júnior é um Júnior de felicidade Ele vai dar um perigo Nossa, que delícia Triste quando você acorda Não podia ter me achado mais um olho A gente viu que realmente importa É amor É amor Obrigada por todos que me amam E as que me amam mais um menos também Enfim No trio Eu senti mesmo muito bem Eu senti uma fala Como se eu estivesse sendo abraçada Tem 5.7 milhões de pessoas te abraçando nesse momento Será? Sem rede social que significa nada de amor 7 pessoas melhor que me amando Colocar um milhão? Talvez, né? Dois, acho que dois dá, dá pra ter Dois Tá bom, né? Tá bom Eu durmo mais um pouquinho? Tá legal, né? É ótimo É perigoso Manda um beijo pros seus seguidores Tchau Tchau Tchau